Dia D de vacinação acontece neste sábado. Homem morre após fazer refém e trocar tiros com a polícia. E jovem é esfaqueado pelo atual namorado da ex-namorada. Agora no Compacta desta sexta-feira, dia 16 de outubro. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Neste sábado ocorre o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A imunização vai até o dia 30 de outubro e tem como público-alvo as crianças de 1 a 4 anos que devem receber a dose extra da conhecida gotinha. E as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para a atualização da caderneta de vacinação que estiver atrasada. Um homem suspeito de roubo foi preso após fazer uma mulher refém e trocar tiros com a polícia. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial na Massagueira, região metropolitana de Maceió. Segundo a polícia, no momento em que a mulher conseguiu se soltar do suspeito, ele não obedeceu aos comandos dos policiais e atirou contra a guarnição que revidou. O homem foi socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu e morreu. Com ele foram encontrados seis celulares, uma arma de fogo e um relógio. Os materiais foram encaminhados para a cisp de Marechal Deodoro. Um jovem de 18 anos foi esfaqueado pelo atual namorado da ex-namorada dele na cidade de Marechal Deodoro. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada caída ao chão com marcas de faca na cabeça e no braço. Equipes de Ussamu estiveram no local e socorreram um jovem à UPA do francês. A polícia não divulgou se o suspeito foi preso. E esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias no Impacta e no Factual e acesse nosso site, o portal acta.com. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e mande sugestões para o nosso Acta Zap pelo número 996695352. Até mais!